Beleza? Estamos de volta. Eu disse pra vocês que era rápido. Galera, rápido demais. Só deu tempo Descer, tomar uma água e voltar. Estamos de volta. Vamos lá. Muito bem, galera. Aí, ó. Nós tínhamos falado da especiação alopática, não foi? Que eu falei pra vocês que é aquela que ocorre com, vamos dizer, barreira geográfica. E agora nós vamos falar da simpática que ocorre sem Barreira geográfica. Como eu disse, ó. Não ocorre isolamento geográfico. Não ocorre. Não tem isolamento geográfico. O mecanismo, provavelmente, ainda desconhecido, seja aquele relacionado que eu mostrei pra vocês da seleção disruptiva. Quando dois indivíduos de fenótipos extremos são selecionados. Beleza? Exemplo aí, ó. Trigo, tabaco, batata. O que mais? São organismos poliploides. São organismos poliploides. Esses organismos poliploides são aqueles caras que, vamos dizer, na maioria das vezes, em animais, esqueça, né, gente? Em animais, esquece. Não existe organismos poliploides em animais. E aí, galera, deixa eu mandar um abraço aqui para, 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 para a Karine Magalhães. Boa noite, Karine. Seja bem-vinda. Tá bom? Um abraço aí a todos vocês. De onde é a Karine? Coloca aí pra gente saber qual é o polo, se tá assistindo. Sei que tá assistindo pelo YouTube, mas de qual colégio, qual cidade, né? Coloca aí pra gente saber. Então, vamos lá, galera. Poliploide em animais não existe, né? É incompatível com a vida. Tá certo? Deixa eu dar meu boa noite também pra Michelle. Michelle Ribeiro. Bota aí a Michelle também. De onde é, Michelle? Coloca aí a cidade, coloca aí o colégio. Então, ó, poliploides em vegetais, entretanto, não só existe como é estimulado. Sabe por quê? Porque acaba formando indivíduos bastante bonitos, vistosos. Por exemplo, o trigo, o tabaco, a batata, batata inglesa, são organismos folicóides. E esses organismos, eles são economicamente melhores pra serem vendidos. Economicamente melhores. Tranquilo, galera? Professor, como eu faria a distinção entre esses dois indivíduos? Tipo de especiação. A alopática e a simpática. Como é que eu sei disso? Olha a Karim dizendo... Ah, dá pra você cantar uma música do Luiz Gonzaga. Olha aí, Karim, muito bem. Muito bem, muito bem. A música do Luiz Gonzaga é fácil, né, gente? Porque tem demais, né, Neutama? Musica demais, música demais, música demais. Proibido de cochilar, sala de reboco, asa branca, né? Hein? É, 8, 800, exatamente. É isso mesmo, hein? Tem vários, tem vários. Bom, galerinha, eu sei que a do lado esquerdo é a alopática. E eu sei que a do lado direito é simpática. Aí você vai perguntar, como é que você sabe, professor? Ah, porque o senhor é professor. Não, não é por isso. É porque, olha só, a alopática aqui, ó. Simpática aqui, ó. Como é que eu sei? Porque... Na do lado esquerdo, você tá vendo a barreira geográfica. Se você tá vendo a barreira geográfica, é porque é alopática. Beleza? E pra finalizar e passarmos aí pras nossas questõezinhas lindas e maravilhosas, tá? Então, vamos tratar sobre os mecanismos que geram o isolamento reprodutivo. Que são os mecanismos pré-zigóticos e os mecanismos pós-zigóticos. Os pré-zigóticos, gente, pré-zigóticos, são aqueles que impedem a formação do zigoto. Quer dizer, nem sequer chega a formar o zigoto. Nem sequer chega a formar o zigoto. Tá bom? Então, isso é chamado de mecanismo pré-zigótico. Tranquilinho, galera? Fácil, fácil, fácil. Sim ou não? Muito bem. Exemplo de mecanismo pré-zigótico. Isolamento de hábitat. Tá certo? Isolamento de hábitat. Um exemplo. A Karine tá dizendo que é da cidade do Inocêncio do Piauí. Muito bem. Seja bem-vinda, Karine. Coisa maravilhosa. Tá bom. Coisa maravilhosa. Muito bem. Então, isolamento de hábitat, por exemplo, é o quê? O isolamento de hábitat é quando você tem, por exemplo, um indivíduo que vive num lugar, como os leões que vivem na savana e os tigres que vivem no floreste. Não dá pra cruzar porque tem um ambiente diferente. O que mais? Você tem, por exemplo, o sazonal ou estacional, que são aqueles onde a população copula, por exemplo, em épocas diferentes. Ou estão maduras sexualmente, ou estão maduras sexualmente em épocas diferentes. Beleza? Então, isso é o que a gente chama de sazonal. Tranquilo? Muito bem. Agora, vamos pegar, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, a situação do isolamento comportamental. O isolamento comportamental é teológico quando o padrão de corte entre os indivíduos é diferente. O padrão de corte entre os indivíduos é diferente. Então, peraí, professor, como assim o padrão de corte é diferente? Você tem, por exemplo, a fêmea não gostou do padrão de corte do macho. Não gostou. O macho não fez uma dancinha lá, porque os pássaros têm muito isso, né? E aí, ela não gostou. Simplesmente isso. E agora, professor? Como é que fica? E agora, meu amigo, não tem outro jeito. Como o padrão de corte é diferente, não tem cruzamento. E o isolamento mecânico é quando os órgãos copulatórios são diferentes. Nós já falamos desses aqui, já. Já falamos desses aqui. Então, quando os órgãos copulatórios, os órgãos sexual, masculino e feminino são diferentes, portanto, não tem como eles cruzarem. E, por fim, o mecanismo pós-zigótico. Pré-zigótico nem sequer forma os igotos. Pós-zigótico forma os igotos. Que é a inviabilidade do híbrido e a esterilidade do híbrido. Quando é isso? Inviabilidade do híbrido. O embrião, ele não se desenvolve. Ele é inviável. Ele morre antes da maturidade sexual, por exemplo. Ou ainda durante o desenvolvimento embrionário. E aí a esterilidade do híbrido? O híbrido não produz gambetas funcionais. É o exemplo do burro. O burro é estéreo. Tranquilo? Galera, volta aqui, Dornelis, por favor. Queridos, quando a gente finaliza a parte teórica, nós vamos para quê? Para as questões. Que é o que eu vou trabalhar com vocês a partir de agora. Beleza? Eu vou colocar e eu quero a participação de vocês aí, por favor. Colocando o gabarito. Primeira questão na tela, por favor. Diz assim, quando falamos em seleção natural, referimos ao mecanismo evolutivo que seleciona o organismo mais adaptado a viver em determinada região. Existem três tipos diferentes de seleção natural. Analise as alternativas e marque aquela que não indica um tipo de seleção. Qual é que não é uma seleção? Hã? Dois minutos e eu volto. Até já. Tchau. 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 Beleza, beleza, beleza. E a galera de São Pedro colocou como gabarito correto a letra B de dado. Será que é isso mesmo? Na verdade, é B de bola. Gente, não tem nada a ver seleção progressiva. Seleção, ela pode ser direcional, estabilizadora ou disruptiva. Agora, progressiva, nada a ver, né, gente? Então, gabarito a letra B de bola para a questão de número 1. Vamos para a 2, galerinha? Vamos lá? Então, vamos lá. Imagina que exista em uma área uma espécie de peixe com indivíduos diferentes tamanhos. Nessa região, é frequente a pesca com uso de rede. Consequentemente, os peixes maiores são capturados com maior frequência, assim como os de tamanho intermediário. Os pequenos facilmente se livram da captura e acabam sendo selecionados. Que tipo de seleção ocorre nesse caso? Gente, essa pergunta é bem direta. Não tem dificuldade nenhuma, não. Dois minutinhos e eu estou de volta. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 Ele está dizendo que os pequenos facilmente se livram. Olha, se os pequenos facilmente se livram e eles são selecionados, nós temos três padrões. pequenos, em detrimento de outros dois. Ou seja, do outro direcional, do outro extremo, né? Se a seleção que ele está chamando que ele está chamando que ele está chamando de seleção direcional, beleza? Questão de número 3. Questão de número 3. Quando observamos que a seleção natural está favorecendo todos os fenóbitos extremos e eliminando os intermediários, nós podemos concluir que é um caso de quê? dois minutos e eu volto. Legenda Adriana Zanotto 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 Esquece disso não, gente. Questão 4. Existem diferentes tipos de seleção natural. Um desses tipos seleciona os indivíduos com fenótipo próximos à média e recebe o nome de quê? Opa! Essa está tranquila. Dois minutos e eu volto. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 em detrimento dos estampos. Vamos para a próxima? Vamos lá? Então, vamos lá. O uso de um mesmo antibiótico para tratar repetidas infecções causadas por mesmos tipos de bactérias tem como consequência. Tem como consequência a ineficácia do tratamento. Tal resultado é devido ao fato de... Devido a quê, gente? Exatamente. Devido ao fato. A que fato? É isso que ele quer saber. Hã? Dois minutinhos e eu volto. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 As bactérias que já eram resistentes a ele. Gente, é extremamente comum Quando se trata de seleção de antibióticos, questão de antibióticos, resistência bacteriana, quando se trata de resistência de insetos a inseticidas, quando se trata de resistência de vírus a medicamentos antirretrovirais, por exemplo, É muito comum a gente tratar da temática associada a isso. E essa temática a qual eu estou me referindo aqui agora é a temática que trata de empurrar a goela abaixo que o antibiótico torna a bactéria mais resistente. O antibiótico que não é verdade, ele seleciona o antibiótico selecionar. E a história é a história diferente. Questão de número 6. Em fevereiro de 2003, a revista Ciência hoje divulgou matéria demonstrando a eficiência da própolis produzida pelas abelhas em inibir o crescimento de diversos micro-organismos causadores de cáries, gengivites e candidíceos. No entanto, a própolis, encontrada frequentemente na forma de spray para garganta, na composição de balas, creme ventais, chocolates e até mesmo de cosméticos, deve ser usada com moderação. Por quê? Olha isso. Eu acabei de falar a questão também. Um minuto e eu volto. Eu acabei de falar a questão também. Legenda Adriana Zanotto 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 Beleza, galerinha de São Pedro agora colocou aí o gabarito, colocou como gabarito letra A. Tranquilo? Colocou aí como gabarito letra A. Beleza. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, letra A diz assim, ó. Colocou como gabarito letra A. Resposta correta é a letra D. Professor, por que oías do��, né, vem a metadeíbung variety A. Correta é a letra A. Liamentoんで tranquilo? De uma barreira o quê? Geográfica. Como surgiu barreira geográfica, então, obviamente, se trata de especiação do tipo alopato. Beleza? A Oriane colocou questão 7, letra B. Beleza, Oriane. Vamos lá, então. Oito, o efeito fundador acontece quando uma pequena parcela de uma população inicia uma nova população em outra área. Esse efeito é um tipo especial de quê? Dois minutinhos e eu volto. Até já. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Beleza, galera? Tá aí, então. O pessoal colocou o gabarito? Não, colocou não. Questão de número oito. Gabarito, letra A. Especiação alopátrica. Claro, né, gente? Porque se a gente fala de efeito fundador é aquele indivíduo que foi para um outro local fundar um outro grupo. Tranquilo? Uma outra população. Uma outra população. Que ocorre que ocorre quando duas população ocupam áreas contíguas. Então, como eu te disse, uma é para a pátria, uma ao lado da outra, né? Para a pátria. Porém, não se cruzam aleatoriamente. Não se cruzam aleatoriamente. Beleza, galera? Então, isso é o que a gente chama de especiação do tipo para a pátria. Beleza? E vamos para a nossa última de hoje? Só que a nossa última de hoje é uma questãozinha que eu estou colocando para casa. Eu sempre deixo essa questãozinha para vocês. Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho de dois minutos para você copiar e eu volto encerrando a nossa aula de hoje. Até já. Tchau. 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 Muito bem, galera. Então, finalizando aí essa questãozinha. Colocaram como gabarito aí São Pedro letra A, mas na verdade essa questão é para você, para você fazer em casa, avaliando a questão com muita tranquilidade, né? Para não ter perigo de você cometer algum erro, mas ler, pesquisar, esse é o grande detalhe. Tá bom? Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito, amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã, se eu perder esse trem, que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã. E além disso, mulher, tem outras coisas. Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Sou filho único, tenho minha casa para olhar, eu não posso ficar. Galera, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E se ele permitir, semana que vem estaremos aqui novamente. Até lá, galera. Valeu. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.